Fala Guarulhos, fala meu amigo Roberto Samuel, Tribuna Livre Guarulhos, já cumprimento a todos os amigos que estão nos acompanhando e também cumprimento o nosso amigo doutor Leonardo Freire. Doutor, já quero aqui deixar a minha pergunta, as relações partidárias deverão ser seguidas na esfera municipal? A outra pergunta que eu tenho, doutor, como irá funcionar as chapas partidárias? Será individualmente por cada partido ou pela federação? Forte abraço a todos, Deus abençoe. Valeu Roberto Samuel, tamo junto. Vamos que vamos porque Guarulhos não pode parar. Com relação ao funcionamento, a formação da chapa, vai ser como acontecia com as coligações. De acordo com o estatuto da federação, cada partido vai indicar os seus candidatos, respeitando aquelas regras de reserva de cotas, 30% para as mulheres ou 30% para os homens. Na verdade, a lei não fala em 30% para as mulheres. A lei fala 30% para um sexo, 70% para o outro sexo. Então, vai ter que se respeitar essa composição de acordo com as regras da federação que está se criando, exatamente como funcionava antes a coligação. E com relação ao funcionamento, é uma pergunta que está sendo repetida e você perceba, Roberto. É uma preocupação principalmente dos políticos locais, porque eles perdem a autonomia, eles perdem o poder de direcionar a sua base e acabam tendo que se submeter a uma regra que vem de cima. E vem muito de cima, porque não é nem da estadual. Porque, às vezes, o município tem uma realidade que é diferente da nacional, mas não é tão diferente da estadual. Mas, agora, o que bate lá em cima, bate aqui embaixo.